Fala rapaziada que acompanha meu canal Henrique do Papa Capim Dá uma pegada rapaziada Sozinho abriu, a gente tá esperto já 5h28 da manhã A gente tá pro carro Dá uma campeadazinha aqui Próximo a um dia que tem uma barrancada Esperando meu amigo aqui vir me buscar Vamos desse jeito A gente vai colocar o golinho aqui nas costas E vai esperar né Já tô quase 20 minutos esperando o rapaz aqui Mas desse jeito né Abriu sozinho Isso aí rapaziada Lugazinho diferenciado Hoje Vamos voltinho aí aproveitar que tá estiado Esse passarinho O golinho tá cantando por aqui já Entra aqui ó Os golinho aí embaixo Tem outras por ali também Dá uma pegada Bora irmão Dá uma pegada A chorona lá em cima Já soltei Já soltou? O negócio aqui é diferente É ouro vim Olha lá a chorona vai lá Pai Diferenciado Tem uma rapaziada aí Tem uma rapaziada aí Vai desencapar agora aqui o golinho E vamos pra cima Isso aí rapaziada Orejozinho aí ó Diferenciado aí com os amigos Batuta aí ó Desenrolada aí do lote Beleza aí Beleza aí Outra galolinha ali também Outra galolinha ali também Vamos aí A arija é diferente Bom dia Beleza Olha aí ó Olha aí mutuqueiro Cadê a ave? Ah isso não Pai O arejozinho aqui é bom Tem umas aves ali Vamos pendurar o golinho por ali também É chorão Papacapim É ouro Vem mais ó Um rapaz ali também Oi seu Fred O que você tá fazendo por aí Olha O que você tá fazendo por aí é? Olha Mas mutuqueiro O passagem tava estralando É desse jeito rapaziada Vamos dar uma voltinha aqui Depois a gente Coloca ali no meio O ambiente aqui é tranquilo Olha aí ó Top de verdade Vamos dar uma voltinha No ambiente Pra conhecer o local E a gente voltar né Olha o golinho como tá É isso aí rapaziada Satisfação O golinho respondendo bem Onde chega Ele se sai bem né Graças a Deus É isso aí Então pegado Mais uma campeadazinha aí Pra vocês Estão desse jeito E aí negão Beleza? Tem uns matinhos por aí? Tá rindo Beleza Mais um criador Desenrolado ali Pegando os matinhos por ali É ouro Diferenciado mesmo Olha aí riozinho aqui Tranquilo 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 Vamos voltar lá Vamos pendurar Vamos conhecer a rapaziada também Bora golinha Seis e quinze da manhã Rapaziada Cuida Daqui a pouquinho A gente tá de volta aí A gente pendurou O golinho ali na cerca Aí tem gente campeã Lá em cima Lá em cima mesmo Aqui tem uma fêmea solta Rapaziada Que tá vindo Em cima Tem uma gaiola ali Tem uma rapaziada ali em cima Diz que tem uma barrancada E tá cantando muito Tem uma fêmea Que tá visitando aqui As gaiolas Esse arejo Não é tão longe de casa né Pertinho Mas é ouro Tem uma saída que gosta de mato Saída que gosta desses ambientes O golinho Tá soltando as notinhas por ali Tem um chaurão aqui Papacapinha aqui Tem um meu ali Tem um do rapaz ali também Tá pegado Arejozinho hoje diferenciado Nessa parte aqui Eu nunca tinha Tinha visitado não É isso aí Mutoqueiro Vamos levantar Vamos botar as aves aí Pra cantar Vamos aproveitar o estiado Com chuva Dá errado A golinha tá por aqui Bora a golinha Boa garoto Soltando já as suas notinhas Tá pegado Daqui a pouquinho A gente tá de volta aí Tá ali Top 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 O arejozinho diferenciado mesmo É desse jeito aí Rapaziada Tamo pro cá O arejozinho diferenciado aí Rapaziada tá por aqui Outra galerinha massa ali também O golinho tá soltando as notinhas Outra passarinha ali também Do rapaz Hoje tá Tá cheio Visitando aí um lugarzinho novo Aqui eu nunca Tinha Tinha visitado não O golinho tá ali Esse aqui é o parceiro do rapaz O golinho tá ali Tem outro ali embaixo Lá em cima Tem mais duas gaiolas também Que a rapaziada tá Por lá por cima Tá desse jeito Mais uma gaiolinha aqui Aqui é o orvo Vamos embora muito queira Cuida Vamos arejar os pássaros Tem um rapaz lá em cima Sem arejo Tem uma fêmea muito boa aí Que tá subindo em cima das gaiolas Mas até agora Mas até agora não chegou Não apareceu É isso aí Daqui a pouquinho A gente tá de volta Com a campeada Do varejozinho A top O golinho gostou Ele tava chiando Passarinho que tem ódio Passarinho que tem ódio mesmo Se você casar ele muito não Ele passa da pena Isso aí Isso aí rapaziada Daqui a pouquinho A gente tá de volta Mais um lugar aí Pra vocês Conhecerem Esse aqui Ambiente é bom Vamos junto Isso aí Vamos dar mais uma puxadazinha Aqui no Palma capim Golinha Pra gente poder Ir pra casa Sete horas já Olha o matuto Mais sementinha aí Sementinha É muito de frecha Caboce É ou não Aí é desenrolado Aí o matuto A gente conhece Esse homem aí Já pegou O maçozinho De miã A gente vai dar uma voltinha Com o golinho Até aqui embaixo Vê se a gente Dá umas catadazinhas Também ali Nas sementes E ir embora Rapaziada Já tá Já tá na hora Já tá na hora Já Vamos embora Motoqueiro Cuida pra cuidar Tá um pegado O golinho Hoje tá bem Onde eu levo ele Graças a Deus Ele Não faz feio não Fazer uma campeadazinha Rápida aí Mostrando a vocês Pegado Por ali Antigamente passava Já vem aqui Quando era moleque Não é aquela Aquela principal Da ali embaixo Aqui acho que Tem galpão Acho que pra ele não vai não Olha aí galerinha Top de verdade Top de verdade Esse aí meu garoto Ambilhinho Ambiente saudável O local é top Top de verdade É isso aí A gente vai ficando Por aqui A gente vai puxar aí O carro E já vai embora Quem gostou aí Rapaziada Se inscreve no canal Deixa seu like Compartilha aí Pra rapaziada aí Que vai tá ajudando Aí nosso canal Cuida Valeu Até o próximo vídeo